Hoje é o primeiro sábado de aulas, um projeto que são quatro meses, dois meses aqui na escola com os professores e os outros dois meses eles vão escolher o curso que são oferecidos no programa. Estão com boas expectativas, aqui a gente tem duas turmas, ao todo são mil alunos contemplados com as vagas e as expectativas deles são as melhores, uma grande oportunidade para eles conseguirem estudar e também se ingressar nas vagas de trabalho. Que a gente tenha mais um aprendizagem, que a gente tenha um futuro melhor e que a gente possa ter coisas que a gente não teve antes para melhorar para o nosso futuro. Foi o primeiro encontro aqui na escola onde a gente está começando a se conhecer, onde a gente começa a entender sobre o projeto da prefeitura e que abre muitas portas. Onde a gente vai começar a entrar no mercado de trabalho, uma maneira de a gente visionar o que vai acontecer, o nosso futuro. É um momento muito importante, nós estamos iniciando nas escolas hoje o primeiro dia de aula. É normal, nós tivemos aula inaugural, mas começa a entrega do conteúdo programático por Polos nesse sábado. Um sucesso total, o programa, esse programa que vai ser um divisor de águas na política para os nossos adolescentes, respeitando e colocando em prática o que preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, para que a gente tenha uma verdadeira política pública para os nossos adolescentes. A Criança e do Adolescente A Criança e do Adolescente A Criança e do Adolescente